Bom, eu sei que você tem medo que sua marca seja apenas mais uma, mesmo tendo um diferencial enorme diante aos concorrentes, porém, você não consegue passar essa ideia para os seus clientes. Eu vou te ajudar com algumas dicas para você ser referência no seu nicho, ao invés de atrapalhar na sua diferenciação de marca, ok? Bom, vamos começar falando do Inbound Marketing. Você já ouviu falar? Se não, vou te explicar agora. É um conjunto de estratégias que tem como objetivo atrair voluntariamente os consumidores para o site da empresa. É o contrário do marketing tradicional e baseia-se no relacionamento com o consumidor, em vez de propagandas e interrupções. Ou seja, o cliente procura a sua empresa, em vez de você ir atrás do cliente. Bom, e aqui na Gix trazemos essa solução para o seu negócio. Quer saber mais? Nos chama no Direct e conheça esse novo conceito digital para a sua empresa. E se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha com os amigos e salva para assistir quando quiser. Até a próxima dica!